Fala galerinha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Categoria de Base e hoje eu estou com o professor Jefferson aqui, grande profissional do futebol aqui de São Paulo e com uma ampla rodagem no futebol. Antes de eu continuar aqui, já se inscreve no canal, dá aquela curtida que eu vou mandar conteúdo de categorias de base para você direto. Gente, estou aqui em Mauá, vim conhecer o CT do Mauá e já aproveitei para vir ver também o CT, o projeto do Oeste Barueri, jogando para o professor Jefferson que tem esse trabalho ali na freguesia do O. Quem acompanha o canal já sabe, a gente está sempre falando no Instagram também, mas hoje nós estamos pessoalmente aqui para falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Professor Jefferson, do jogo de hoje, como é que foi, galera? Ah, Gilbert, é assim, cara. Do jogo de hoje, para a gente, como o projeto está enfrentando grandes clubes, com estrutura boa, igual a do Mauá, para a gente é de suma importância. Hoje, um jogo treino sub-17, a gente teve a oportunidade de colocar alguns meninos mais novos, 0-6, 0-7, já para ter um pouco de minutagem, rodagem. Por mais que a gente tenha ganhado o jogo de um placar um pouco relástico, de 4x1, para a gente, isso daí, a gente não liga muito, porque a gente quer mesmo ver a evolução dos atletas. Maravilha. É importante, gente, vocês que estão assistindo aí saber que o professor Jefferson tem o CT Oeste Barueri, que faz um treinamento que é um projeto, mas, ao mesmo tempo, ele é treinador também de uma base tradicionalíssima daqui de São Paulo, que é do Nacional, que você está no sub-17, sub-15 agora? Isso. Hoje, quem toma conta das duas categorias é o Bruno Pretre. O Bruno, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no São Paulo como atleta, e ele é meu treinador. Hoje, ele é o coordenador dessas categorias. O Bruno Petre, como treinador, ele revelou o Gabriel Jesus, Casemiro, o Lucas Moura, o Fluminense, o Gerso, e eu recebi esse convite para ser treinador através do trabalho grandioso que nós estamos fazendo no CT Oeste Barueri. Sem dúvidas, o garoto que treina no CT Oeste Barueri, ele vai estar treinando em um nível de clube. Com certeza. Hoje, a nossa programação é de segunda a sexta. Os atletas têm academia, eles têm suplementação diária, suplementação diária. Eles têm lanche pós-jogo, eles têm almoço pós-treino, que nós temos uma parceria muito grande. A suplementação hoje da Mundo Verde, a M-Pet, que nos patrocina, que ajuda muito o nosso projeto. Maravilha. Eu roubei umas imagens, eu entrei lá no vestiário de vocês e gravei lá a suplementação, show de bola, criatina, BCA, o lanchão, banana. Está de parabéns. Professor Jefferson, fala para a gente também um pouquinho da sua carreira como jogador profissional. Lógico que você tem demonstrado os seus frutos aí nas categorias de base, mas é importante o pessoal saber que os frutos acontecem porque você tem uma bagagem grande no futebol. Sim, sim. Eu, graças a Deus, fui formado nas categorias de base do São Paulo. Eu tive a oportunidade de jogar durante seis, sete anos com Hernandes, Fábio Santos, Diego Tardelli, Vitor Hugo, Gustavo Chiroma. Entendeu? Graças a Deus eu tive essa formação muito boa e tive uma vivência muito grande fora do país. Eu joguei no Texas do México, joguei no Ocaiama, faz de ano do Japão. Tive a oportunidade de jogar na China, no Ocaí. Parei há dois anos de jogar e quando eu parava eu já tinha essa visão, né, de eu já sabia o que queria, que esse era o caminho que eu queria trabalhar dentro do campo, porque quando eu já jogava, né, eu já indicava alguns jogadores para alguns empresários amigos meus, já tinha esse olho. Então agora só foi mesmo colocar em prática tudo que eu vivi e aconselhar com os estudos. Maravilha. Então está aí, você conhecendo um pouco do trabalho do professor Jefferson. Digo e repito, você da Zona Norte, mais naquela região ali que está na região da freguesia. E a Zona Norte para dentro lá quer um projeto para você poder treinar, para você ter um bom rendimento e que vai te dar visibilidade. Porque também, às vezes, o cara treina, treina, treina. Tem muito cara bom aí dando treino, bom, só que nem sempre pensa na visibilidade, né? E uma coisa que você faz é sempre colocar os meninos do CT Oeste para poder enfrentar clube, né? Isso, porque assim, Jóbert, lá no CT Oeste os atletas de 14 anos até 23 treinam todo mundo junto. Por quê? Esses atletas mais novos, o grau de dificuldade para eles vão ser maiores. A tomada de decisão, a parte cognitiva, eles vão ter um pouco mais de dificuldade, porque o outro atleta é o mais forte. Mas quando ele for para a categoria dele, ele já não vai ter tanta dificuldade. Então esse é o objetivo que nós procuramos fazer no CT Oeste. Tem uma programação, a gente tem uma metodologia de trabalho. Não é à toa que hoje 10 atletas entre sub-15 e 17 saíram do CT Oeste e foram para o Nacional. Hoje nós temos 4 atletas dentro do Oeste, que é o nosso parceiro direto. Nós temos um atleta no 15, entendeu? E outros atletas profissionais já rodando aí, que eu já conhecia, que tinham atuado comigo quando jogavam. Maravilha, trabalho muito bem feito. Então, gente, está aí para vocês. Eu vou deixar o meu Instagram e o Instagram dele aqui embaixo também do CT Oeste. Você que está procurando um lugar para treinar, quer conhecer um pouco mais do trabalho dele, está sempre postando stories lá também. Segue ele lá também. Até o próximo vídeo. Um forte abraço para o seu Jefferson. Valeu, obrigadão. Até o próximo. Um abraço para o seu trabalho. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí